Olá internautas, um novo programa visita na rede para vocês aqui na rede Amigos da Cultura com mais um visitante especial, como eu sempre falo, porque as pessoas que vêm até aqui são especiais mesmo são pinçadas, a gente diz, são escolhidas a dedo e são pessoas que tem o que falar para você que está aí nos assistindo na rede Amigos da Cultura. Quem está aqui conosco hoje é Sandro Trevisol, um empresário e empreendedor, muito obrigada pela sua visita aqui na rede. Imagina, Sibela, eu que agradeço aí o seu convite, é um prazer enorme estar aqui para tentar contar um pouquinho da minha história para vocês. Ah, tem muita história para contar, hein? Ah, tem bastante. É que o tempo é pouco, a gente vai fazendo... Vamos resumir... A gente vai trazer ele várias vezes para ir contando todas as histórias. Vamos resumir o máximo possível. Então, como vocês estão vendo, Sandro, talvez agora eu vou falar um dos empreendimentos que o Sandro está à frente é o restaurante La Grupa. Nossa, mas esse jovem, não é essa a impressão que... Ele é o proprietário, ele... Como que funciona isso para você, Sandro, também? Então, Sibela, normalmente as pessoas vêm até o meu estabelecimento e... Até já há vários casos que as pessoas falam, cadê o seu pai? Está? Aí eu falo, meu pai está, meu pai mora em Santa Catarina, você gostaria de falar com quem? Eu gostaria de falar com o dono da empresa. O dono da empresa sou eu. Então, isso já me incomodou muito tempo. Há muito tempo atrás, isso já me incomodou, a questão do preconceito com a idade, né? Mas hoje eu tenho isso como mérito meu, eu tenho 29 anos hoje, então eu tive, graças a Deus, várias conquistas e eu levo isso como um sucesso. Não me incomoda mais as pessoas acharem que um jovem não pode ser um grande empresário, não pode ter sucesso na sua carreira profissional. E as pessoas estão mudando, aos poucos também vão... Tem mais jovens também empreendedores, então também isso facilita um pouco, né, Sandro? Com certeza, as coisas estão mudando, as pessoas também começam a te ver com outros olhos que realmente você é capaz, você pode. Então, e essa história do empreendedor Sandro, com 29 anos, está aqui agora, mas começou lá atrás, bem, a gente estava conversando aqui, você é de uma cidade de Santa Catarina que chama São Miguel do... Do Oeste. Oeste, ia falar do A, ia estar super certo, né? São Miguel do Oeste, você é de lá. Então, como que você... os primeiros passos com vendas, como começou essa história, Sandro? É, o meu relacionamento com vendas, ele começa desde os meus 12 anos de idade, né? Então, aos meus 12 anos de idade, eu vendia pastel na rua, né? Tinha uma bicicleta lá que eu ganhei dos meus pais, então eu sempre tive aí, por coincidência, até na área de comida, na área da gastronomia, eu vendia meus pastelzinhos na rua. E tem até uma história engraçada, não sei nem se veio ao caso contar aqui, que tinha, na época, um menino que me roubava os pastéis, né? Mais novinho, né? Aqueles danadinhos, né? Aqueles pessoas espertinhas, então eu passei, assim, quase dois anos vendendo pastel na rua, debaixo de chuva, no sul também, é muito frio, é uma região muito fria, e eu estava ali batalhando com 12 anos de idade, em busca do meu sonho, não, eu quero vencer na vida, eu quero vencer na vida persistindo, mesmo com as dificuldades, que a dificuldade que eu tinha na época era a pessoa vira e me roubava os pastéis. Eu roubava os pastéis. Uma cidade que, próximo a Campinas, né? 300 quilômetros de São Paulo. E em Ribeirão Preto eu fui trabalhar num restaurante, no início eu fui lavador de copo do restaurante, depois eu fui um dos garçons do restaurante, até chegar ao cargo de gerente, que na época, dentro do restaurante, era o cargo máximo. E nesse tempo eu tinha 17 anos de idade. Então, pra mim, foi assim, eu sempre fui muito uma pessoa de, humildemente falando, de dar orgulho às pessoas que estavam ao meu redor, de motivar as pessoas que estavam ao meu redor, hoje eu acredito que eu deixo uma lição boa aí pras pessoas, e até orgulho pros meus pais, né, pra mim mesmo. Então, com 17 anos eu era gerente. Já era gerente no restaurante Ribeirão Preto. Um dos melhores restaurantes de Ribeirão Preto, né? E aos meus 19 anos eu consegui conquistar, então, o meu sonho, que era ter o meu próprio restaurante. Então, eu sempre levo um pouco pro lado espiritual, Deus me deu uma missão de empregar muitas pessoas, de ajudar muitas pessoas, que é o que eu faço até hoje, né? Então, com 19 anos de idade, eu montei um restaurante chamado... Eu posso falar? Pode, claro! Um restaurante chamado Paiol em Ribeirão Preto. E foi um sucesso enorme. Então, o Paiol começou lá. Depois a gente vai chegar no Paiol aqui. O Paiol começou lá em Ribeirão. E, por uma certa data, né? Nós temos algumas agências que contratam as pessoas pra trabalhar pra gente. E, por uma certa data, nós solicitamos pra uma agência um funcionário. E esse funcionário, a agência selecionou pra gente, esse funcionário vinha de Santa Catarina. Eu falei, legal, é meu conterrâneo. Legal, é sempre um afim, né? É, vem pra somar, vem com a mesma cultura e tudo mais. E, por coincidência, essa pessoa veio de Santa Catarina e chegou na rodoviária de Ribeirão Preto. E o motorista da empresa, na época, eu não sei o que aconteceu, se ele tava de férias, não me lembro exatamente, faz muito tempo. Ele não tava lá. Eu tive que pegar o meu carro particular e ir até a rodoviária buscar essa determinada pessoa. Então, quando eu cheguei e encontrei essa determinada pessoa, você não adivinha, você não consegue pensar quem era essa determinada pessoa. Essa pessoa era a pessoa que me roubava os pastéis. Nossa, que incrível. Um mundo dá voltas mesmo, né? Um mundo dá voltas, o mundo é pequeno. E, pra mim, foi um choque, porque existe um ditado, né? Quem bate, esquece. Mas quem... Quem apanha... É, quem apanha não esquece. Então, eu tava nesse ritmo. E eu falei, poxa, eu lembro dessa pessoa e ele não lembrava de mim. Aí eu... Ele não te reconheceu? Não, não me reconheceu. Aí nós chegamos no restaurante, foi passar por uma nova entrevista com o gerente. E o gerente falou, você tá vendo esse menino? Na época, eu era mais menino ainda. É, é, 19 anos. Hoje já tem... Aí continua com o rostinho de menino, então, 19 anos. E na época, ele passou pra uma entrevista com o nosso gerente lá do restaurante, do Paiol de Ribeirão Preto, e o gerente falou, você tá vendo esse rapaz aí que foi te buscar? A gente, tô vendo e tal. Então, ele, ele é o dono desse estabelecimento, ele é o nosso patrão, você vai trabalhar pra ele. É legal a história dele, porque ele vem da mesma cidade que você. E aí, quando ele começou a falar essas coisas, ele falou, e outra, por coincidência, esse rapaz que tá aqui na sua frente que foi te buscar, ele vendia pastel lá na sua cidade. Aí, nesse momento, exatamente nesse momento, caiu a ficha do menino. Aí ele ficou todo sem graça, sem jeito, e aí eu acredito, levo de novo pro lado espiritual, porque acredito que é uma coisa de Deus, né? Porque Ribeirão Preto, a minha cidade, a São Miguel da Véia Santa Catarina, são 1.350 quilômetros de distância. Nossa, é muito longe, é. É muito longe, Sibela. Então, pra pessoa vir parar no meu estabelecimento, eu acho que Deus falou assim, ó, você... E ainda você tem que buscá-lo, porque é um dia típico das suas funções, ele precisou, vamos lá, proprietário, é assim mesmo. Faz de tudo, faltou alguém, é o primeiro que tem que substituir quem faltou, né? E acontecer esse encontro. E aí, pra mim, foi uma lição de vida, acredito que pra ele também, até como essa gravação aí, ela é a nível mundial, quem sabe ele esteja até um dia, tenha a possibilidade de ver. Mas eu não tive rancor. O que me impressiona é que eu teria todos os motivos do mundo pra descontar, pra me vingar, mas eu não tive rancor. Então, Deus me deu uma sabedoria naquele momento e falou assim, ó, calma, contrata essa pessoa, ele trabalhou pra mim por um tempo, ele ganhou o dinheirinho dele e aí sim, depois de um tempo, eu não deixei ele simplesmente lá, ó, bicho, você não vai trabalhar, você se vira. Não, eu mantive a proposta de emprego e ele trabalhou por um tempo e aí saiu. Então, eu acredito, pra mim foi uma lição muito forte de vida e mais ainda pra ele. Enfim, essa foi uma história engraçada que aconteceu e aí o meu mundo dos negócios todo dia é uma surpresa, né, todo dia é uma coisa nova e aí nós viemos então fazer uma pesquisa de mercado em Sorocaba. E aí chegou até o Paiol. Isso aí. Ou fez alguma coisa antes, esse meio de caminho até chegar ao Paiol? Não, veio pra cá e montou o Paiol. Não, de Ribeirão nós abrimos uma filial aqui em Sorocaba, que foi na rua a professora Zélia Dulce de Campos Maia, que é no Verguê, atrás do Franz Café, da Bronte Tatuí, uma casa muito boa. Nós trabalhamos nela quatro anos, foi um sucesso total pra Sorocaba. E então nós tivemos uma loja em Ribeirão Preto, que era Paiol, uma loja que em Sorocaba também era Paiol e depois a gente foi ampliando os nossos negócios. Aí nós montamos o Nacombe Botequim, que é na rua do Salesiano, né, e também montamos o Estação da Picanha, atrás do Sorocaba Shopping. E também montamos um buffet chamado Buffet Paiol. Então essas cinco empresas, elas fazem parte de uma empresa chamada Grupo Trevisol, que é o meu sobrenome. Então eu montei um grupo de empresas, todas elas com o seu CNPJ distinto, mas elas fazem parte de um grupo, né. E por minha felicidade, eu falo que é minha felicidade porque eu recebi uma proposta de um pessoal de São Paulo que me compraram essas empresas. Então eu vendi essas empresas e foi muito bacana. A negociação, uma negociação ótima, com pessoas também idôneas, pessoas que eram esforçadas e são esforçadas. Então eu fico muito feliz pelas marcas que foram vendidas para essas pessoas. Algumas delas, acredito, não estou bem atualizado, mas algumas delas ainda estão produzindo, estão acontecendo, né. Então essa é a história. E aí depois disso nós fomos então para o, montamos o restaurante Lagrupa. Lagrupa. E chegou até o que tem hoje, que é o Lagrupa lá no Campo Lima. Isso, que é uma casa voltada à gastronomia uruguaia, né. Onde a gente serve todas as carnes, cortes e temperos uruguaios. Uma delícia. Quem não foi ainda, corra lá. Por favor. Não é assim, interessante. Não é meu perfil fazer média, tá. Você vai me conhecendo aos poucos. É assim, é bom e o preço é justo. Porque eu falo assim, a palavra justiça está sendo perdida por aí em alguns, em várias frentes. O preço é justo. É o que se paga para um lugar bacana, entendeu. Mas para uma carne boa, atendimento legal. Tem um uruguaio, a gente falou que ele era colombiano, boliviano, né. Uruguaio, um garçom. Então é engraçado, é gostoso. Assim, é familiar, né. Um ambiente bem gostoso mesmo. Sim, Sibela. O ambiente do restaurante Lagrupa é um ambiente totalmente familiar. Ele tem um diferencial, né. Nós sempre trabalhamos nos nossos treinamentos, nas nossas reuniões motivacionais, aos nossos colaboradores. A gente sempre fala que a gente não vende só o nosso agusto, que nós chamamos de agusto, mas é o nosso rodízio. Mas sim, nós vendemos um conjunto, que é o atendimento, que é a localização, que é até o nosso preço a gente vende. Claro. Então, é um conjunto de coisas e acredito que isso acarreta nesse sucesso que tem hoje o Lagrupa. Também, eu não sei se eu também posso falar das outras empresas. Pode, eu ia perguntar agora. Ele não é só gastronomia, não é só o Lagrupa. Aí tem mais coisas, porque ele não consegue. Eu percebo que ele não consegue ficar parado, né. Uma coisa só, puxa. Só isso, pra esse menino, não. Tem que ter mais coisas. Aí você tem mais empreendimentos aí com outros parceiros, né. Outros sócios. Isso. Aí, eu sou franco a falar, eu não conheço muito da área de informática. E aí me surgiu um desafio, porque eu sou movida a desafio. Empreendedor. Isso. Empreendedor à risca. É assim. E aí eu falei, poxa, eu sou muito pulsão de morte. Então, se você me falar, olha, duvido se eu pular os grandes cânions, eu vou lá e pulo sem saber o que vai ter lá embaixo, né. Aí nós montamos, então, ideia minha, fui investidor, trouxe um parceiro comigo que conhece da área de informática, que é o meu sócio, o querido Alexandre. E aí nós montamos, então, a Tecmed Brasil, uma empresa que começou em janeiro desse ano. E, nossa, hoje ela atende Esplanada Shopping, que é do Grupo Iguatemi, atende um setor da Toyota, atende os bancos HSBC, região inteira de Sorocaba, todos os correios. Então, é um sistema de trabalho novo na área de informática. Então, eu sou muito fuçado, eu não tenho muito conhecimento técnico, mas eu conheço um pouco da parte prática e eu sou fuçado. Eu estudo, eu busco, eu gosto de gerenciar pessoas. Você gosta do negócio, esse de negociar, de fazer os negócios. Acredito que isso esteja na minha veia, entendeu? Então, isso eu acho, acredito que isso corre no meu sangue, junto comigo, o empreendedorismo. Então, eu vou, busco, ah, mas você não conhece de informática, você não... Mas eu vou, faço acontecer, tanto é que a empresa está com o maior sucesso, como tem até os nomes dos nossos clientes, né? Aí, nós temos também uma empresa de... Não acaba, por aí. É, não acaba, né? O Grupo Trevisão também inaugurou, ainda nesse ano, nesse ano foram duas empresas inauguradas, que é a Tecmed Brasil, que eu acabei de falar, e o Amigo do Construtor. O Amigo do Construtor é uma locadora de equipamentos que ela existe em Santa Catarina. É mais para aquela região, né? Você está comentando. A logística ainda, ainda não permite, a gente está utilizando aqui no estado de São Paulo, né? Por custo, alguma coisa que ainda não... Não, ela é voltada extremamente na região oeste de Santa Catarina. Pela pesquisa de mercado que nós fizemos, então, nós identificamos que na região que eu falo que é o oeste catarinense, ele não tinha locadoras. A cultura não permitia que as pessoas locassem os equipamentos para construção civil, então era muito precário. E aí eu levei essa ideia para lá, as pessoas, nossa, a loja com maior sucesso, quem administra lá também uma das gerentes da empresa é a minha mãe, minha mãe também está lá administrando a empresa com maior sucesso, sempre muito empenhada, todos os colaboradores da empresa, então eu não sei se eu tenho sorte, se eu tenho competência, se eu tenho Deus, comigo Deus, com certeza eu tenho, porque acontece, as coisas acontecem, e eu sempre falo, a persistência tem que existir, você tem que persistir, você tem que ir atrás, você tem que lutar, você tem que se aprimorar, você tem que melhorar a cada dia. Eu nunca posso ficar do jeito, por exemplo, o La Grupa está legal, o time que está ganhando no semestre, em partes. Então eu sempre tenho que buscar um uruguaio, esses dias atrás eu estava no Uruguai, eu fui fazer pesquisa, fui trazer pratos novos, combinações novas, então é disso que as empresas sobrevivem, de melhorar a cada dia, porque se eu parar no tempo, o meu concorrente vem e me atropela e eu fico muito longe. Com certeza. Bom, pouca coisa que ele faz, vocês viram, eu falei que o tempo era curto e ele já nos explicou, mas deixa eu fazer uma pergunta agora para o lado pessoal, família, como você aproveita o seu tempo, os seus passeios, seus mazeres, porque não é só de trabalho não, ele também dorme da meia noite às seis também, consegue de vez em quando. É, na verdade eu fui uma pessoa assim que eu já trabalhei 24 horas de sol a sol, igual as pessoas falam, que o boi só engorda com o olho do dono, só que isso para mim é uma crença que me limitava a crescer, é um senso comum, eu chamo isso de senso comum, não é uma coisa que é verdade. Então hoje minhas empresas todas, inclusive Sibeli, eu vou voltar um pouquinho, eu esqueci de falar de uma empresa, que é o Business Name. Nós temos um... mercado ou qualquer indústria ou qualquer empresa, vai em qualquer área, qualquer ramo e você não sabe que nome da empresa, então você entra no site www.businessname.com.br e aí você se cadastra lá e aí você solicita o nome então à sua empresa. Como que é feito? Existe uma criação de pessoas dentro da nossa empresa? Não, existem pessoas do Brasil inteiro, ou seja, hoje eu acho que está por volta de 30 mil colaboradores cadastrados que vão e sugerem nome à Sibeli. Então se a Sibeli escolher determinado nome que uma pessoa sugeriu lá de algum estado ou cidade, essa pessoa ela tem 50% do valor que a Sibeli paga. Então nós temos parceiros do Brasil inteiro, ou seja, seria receber sugestões de nomes da sua empresa, inclusive da Logomarca, de pessoas do Brasil inteiro. Bem interessante, é. Mas voltando um pouco para o lado pessoal, eu fui uma pessoa que já... Batalhei muito e hoje as minhas empresas andam sozinha. Por que que andam sozinha? Porque existe um treinamento forte dentro das empresas, com nossos colaboradores, existe um desenvolvimento pessoal e não um desenvolvimento de atitudes das pessoas. Então primeiro eu preciso, não posso falar na minha contratação, as nossas entrevistas são, demoram aí quase duas horas uma entrevista, depois passa para uma psicóloga para ser avaliada realmente a contratação. Então esse é um ponto forte, a filtragem na hora da contratação. A partir do momento que fizer contrata, ele é um funcionário, nós chamamos ele, nós classificamos de um funcionário D1. D1. Temos o D1, o D2, o D3 e o D4, que eu sempre falo para todos os meus colaboradores que eles não podem ser um D4, porque senão eles viram concorrente, né? Então para-se no D3. Então o D1, ele tem que ser treinado a cada segundo, a cada minuto, principalmente no início que ele começa a trabalhar na empresa, ele precisa de treinamento, ele precisa de feedback. Se eu pegar simplesmente e falar, vá lá, desempenha a sua função, que você é pago para isso, ele vai te desmotivar, ele não vai saber fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, ele não vai te produzir. E aí o que acontece? Aí precisa do dono presente. Porque o dono tem que estar lá falando, viu, faz isso, agora você vai para lá, não, agora você tem que fazer isso, entendeu? Então existe essa situação e hoje, graças a Deus, eu sou casado com minha esposa, a Suelen, né? E a gente vive uma vida muito feliz, porque nós viajamos, nós curtimos. Vocês têm tempo, né? Conseguem, é necessário ter esse tempo para vocês. É muito importante, né? Os amigos. Os amigos, ter a vida social, porque hoje aí nesse grupo de empresas, se eu parar para administrar todas elas e ficar com aquela crença que a empresa só engorda com o olho do dono, eu não vivo. Aí eu vivo só para trabalhar, eu não tenho lado social. Você falou em hobby, eu gosto muito de sair com os amigos, jantar, a gente vai para Campinas, São Paulo, jogo tênis também com o meu parceiro Léo, de sábado, então eu gosto de viver a vida. E os negócios, eles andam sozinhos. Eu trabalho muito, me empenho muito, mas os negócios têm que andarem sozinhos. Com certeza. Bom, vocês conheceram um pouquinho aí de quem é o Sandro Trevisol, que só nesse tempo não deu para falar quase nada. Ele tem muita história bacana para contar, mas a gente vai convidá-lo mais vezes, vai ter mais participações aqui do Sandro. Quero que você deixe um recado então para os internautas que estão te conhecendo agora. Não, ele não é o filho do dono da Grupa, ele é o dono, tá? É o proprietário e tem toda a sua equipe lá para atender a todo mundo, que é o lugar mais fácil de te encontrar lá também, né? Que nas outras empresas muita coisa online, não tem muita sua presença física. Deixa um recado para o internauto. Eu gostaria de falar que a persistência, ela é uma do empreendedor. A persistência, você precisa se atualizar e persistir e ir em busca dos seus sonhos. Eu tive um sonho, eu fui atrás, conquistei, realizei esse sonho. Meus sonhos não se acabaram. A cada dia, a cada noite, existe um sonho novo e eu vou atrás para buscar. Vão em busca realmente dos seus sonhos e tentam fazer as coisas mais corretas possíveis, que assim você vai conquistar os seus sonhos, vai conquistar os seus ideais, vai conquistar as pessoas. E eu sempre falo, você atrai aquilo que você é. Se você anda errado, você vai atrair pessoas erradas. Se você é positivo, você vai atrair coisas e pessoas positivas. Então, é esse recado que eu tenho para deixar. Muito obrigada pela sua visita aqui na Rede Amigos da Cultura, que seja a primeira de muitas, tá? Você já é nosso parceiro, aliás, mais um parceiro aqui do projeto Moda Hora, que está aqui na ONG, projeto aí projetado e pensado pelo Carlinhos Gonçalves, que é nosso amigo aqui em comum também. Muito obrigada pela sua visita. Obrigado a você, Civella, obrigado ao Carlinhos, pessoal todo da produção aqui. E como eu falei, é uma honra participar e o dia que precisa de novo, estou à disposição. Com certeza. E você, internauta, continue com a nossa programação. Até mais. E você, internauta, continue com a nossa programação. 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 Obrigado.